Acabou de rolar na fazenda, eu sei que você tá perdido e não entendeu nada, deixa pra mim, eu vou explicar tudo tim-tim por tim-tim em ordem cronológica agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da fazenda pra você. Bom, você já sabe né, o clima por lá tá tenso, o negócio rolou e eu vou te contar agora pra você entender de uma vez por todas o que aconteceu por lá, já sabe, aconteceu, piscou, tá, eu já contei. Pois muito que bem minha gente, vem que eu vou te explicar tim-tim por tim-tim dessa história que tá muito babado. Olha só, a Marina decidiu o voto dela e na casinha da árvore a Aline e o Rico estavam criticando a Dai por ela ter falado exatamente pela aparência da Marina. A Aline falou pro Rico que a Marina vai indicar a Dai direto pra roça, ela conta isso ali na casinha da árvore no contexto dessa história toda. Só que enquanto isso, a Dai tava nas escadas bem do ladinho da casinha e escutou tudo. O Rico relembrando o que aconteceu na piscina de ontem, daquele lance da Juliette, lembra? Eu falei dos detalhes dessa história no vídeo que saiu mais cedo hoje aqui no canal. E aí ele voltou a falar sobre isso, já a Aline reclamou que ela puxa os amigos pra falar mal das pessoas. A Dai escutou a Aline e o Rico falando sobre isso dela e depois contou pra Valentina. Aí a Valentina chamou ela então pra ir até a casinha da árvore. E quando a Valentina e a Dai chegam na casinha, a Aline aproveita o momento pra falar sobre a puxada de roça. Se eu descer, no caso pra Baia, com certeza vai uma de nós. Então a gente meio que decide com quem, quem quer ir com quem. Daí, minha gente, falando sobre a Dai na roça, o Rico admitiu que provavelmente tá sendo falso ao falar dela. E que também não teria coragem de falar pra ela o que acha que ela de fato sai. Amiga, eu posso até tá muito errado. Eu tô sendo até falso em falar isso por trás. Mas é que eu não sou desses. Aí a Aline, você não é falso. E o Rico, o que eu tô fazendo o negócio é ser falso. E aí a Aline disse, se você precisar, você fala pra ela, não fala? E o Rico, eu não vou ter coragem de falar isso pra ela. Porque eu acho que ela se bater numa roça, eu acho que ela sai. Isso ele falou antes da Dai chegar na casinha da árvore, tá? Aí o Rico ainda falou que a Dai tá com inveja da Aline. E a Aline disse, eu fico chateada. Ela tá fazendo a cabeça das pessoas contra mim. Falando mal de mim pra Solange. Aí o Rico, ela fala com certeza. Se ela cair numa roça, independente de com quem ela for, o povo tira. O povo ama, mas deixa de gostar. O povo ama, mas deixa de gostar. Lembra da Sarah? Aí a Solange acha que só ela, Dai e Rico deram a cara pra bater desde a primeira semana do programa. Ela também criticou a postura dos outros confinados lá, né? Que ficam calados e só se manifestam quando tão na roça, por medo de receber os votos. Aí a Sol terminou falando que o jogo dos três é sim perigoso e muito arriscado. Foi hoje também que teve uma treta do leite condensado, tá? Como ela começou, olha só. Hoje de manhã o MC Gui tava muito irritado. Por que um dos peões teria escondido o leite condensado dele? Ele foi falar sobre essa situação com o Dinho e com o Bill. E aí o Bill disse, eu, Dinho e o Araújo, a gente brinca disso, mas a gente não foi não, mano. Agora, outras pessoas, vai ser surpresa pra mim. Aí o MC Gui deu o palpite dele. Sobre quem? Ele achava que tinha de fato escondido o seu leite condensado. Eu acho que foi o Rico. E aí o Bill disse que falou com o Gui Araújo. Então, eu perguntei pra ele ontem e falei, ó Gui, tá a pistola lá, ó. Você pegou alguma coisa dele lá? Aí o Dinho questionou, ah, mas sumiu desde ontem? E aí o MC Gui disse que sim. Pegaram ontem e eu fui dormir e não falei nada. Fiquei quieto. Aí o Thiago passou pelos meninos ali e o Bill disse, você não perguntou pra ele. E aí o Gui questionou, Thiago, você pegou meu leite condensado lá nas minhas coisas? O MC Gui, né? E aí o Thiago negou. Leite condensado? Eu não como leite condensado? Aí o MC Gui disse, não perguntei se você come, perguntei se você pegou. E aí ele negou de novo. Aí o MC Gui disse, já estamos em quase 10 pessoas que não pegaram. Tá fechando, falta 3. Não faz sentido o bagulho evaporar. Depois o mistério do leite condensado foi solucionado. Ele que achou que o Rico era o culpado foi surpreendido. Porque foi a Milady que escondeu o doce. Durante o almoço ela fez essa revelação e a galera ficou chocada. Todo mundo passado, todo mundo assim, disse o Rico. E aí a Stephanie questionou, você pegou no caso pra Milady. E aí o Gui Araújo disse, pegou meu amor, lógico, e comeu, pegou e comeu. Aí o MC Gui se pronunciou sobre o caso. Foi ela, no caso a Milady. Eu tava aqui brigando com o Rico, aí ela do nada. Ai, tá bom, fui eu. Aí a Milady se explicou. É o seguinte, eles estavam escondendo tudo da gente. Quando eu vi minhas sandálias tudo escondido, ontem um inferno. Você, no caso a Stephanie, dormindo. E eles fazendo o maior inferno. A gente virava as costas, eles escondiam o prato. Virava as costas, eles escondiam o suco. Aí ela falou que também escondeu coisas do Bill e do Dinho. Fui na maleta do Bill, peguei os perfumes dele. Fui no Dinho, peguei todos os acessórios. Até agora vocês não sentiram falta, né? Todos os acessórios que ele gosta de usar, aqueles coloridos. Ele vai enlouquecer por isso. Aí o MC Gui, né? Aí ela disse, aí eu fui no MC Gui, abri a maleta. Falei, o que mais ele vai surtar? Vai ser o leite condensado. Só que tá tudo guardado. Aí o MC Gui disse, eu surtei, mano. Bom saber, Milady Mihaly. É claro que depois eles vão se acertar, tá? Bom, aí minha gente, hoje a Adriane Galisteu apareceu pra fazer o programa ao vivo, né? E aí ali pra fazer o Poder da Chama, do Lampião, aquela coisa toda. Ela, claro, iniciou o programa porque ela não tinha aparecido ao vivo até então. E aí ela lamentou, claro, a perda da Marília Mendonça. E, claro, estendeu também os sentimentos dela às outras vítimas do acidente de sexta-feira, tá? E aí na sequência ela fala, então, sobre a prova do Lampião. O poder da Chama Vermelha escolhido foi o seguinte. O dois, o dono deste poder tem duas opções. Um, ganhar cinco mil e manter o resto a um. Dois, ganhar dez mil e indicar um quarto roceiro. Esse poder vai mexer no jogo, né? Bom, aí minha gente, eles fizeram ali, né, toda... Enquanto eles estavam esperando pra fazer o sorteio, aquelas coisas todas, a Dai falou com o Tiago e disse que tá exausta. Eu nem consigo nem sorrir mais. Bom, aí eles fizeram o sorteio, tá? E quem pegou a bolinha laranja não disputava, mas tinha que escolher uma pessoa com a bolinha vermelha pra participar da prova. O Rico, a Aline e a Valentina pegaram vermelho, a Dai pegou laranja, a Solange e o Bill vermelha, o Dinho e a Stephanie laranja, Milady, Gui, MC Gui e Tiago a vermelha. Daí a Dai escolheu o Rico, o Dinho escolheu o Gui e a Stephanie escolheu o Bill. Assim, Rico, Gui e Bill disputaram a prova. Assim que a prova começou a se organizarem pra ir fazer a prova, o Bill elogiou as escolhas da Stephanie e do Dinho. A Stephanie que, no caso, né, mandou o Bill e tal. E aí o Bill disse, mandaram bem na escolha, pelo menos tem dois participando. Já a Aline elogiou a escolha da Dai e disse que o Rico é inteligente e muito bom de prova. E aí a prova aconteceu, né, e o lance foi o seguinte, minha gente. Tá preparado? Bom, a baia da semana vai ficar assim, ó. O Gui Araújo e o Bill. Por quê? Porque o Rico venceu a prova. O Dinho foi puxado pelo Gui, Dinho esse que tava apavorado pedindo pra ir pra baia desde ontem, e o Tiago que foi puxado pelo Bill. Aí, minha gente, a Marina tava falando pra Milady que ouviu o Dinho ficar desesperado pra ser puxado pra baia e fugir da roça. E, de fato, ele tava fazendo isso desde ontem, tá? Já o Rico, antes de ganhar a prova, disse que se ganhasse ia dar o poder pra Dai, mas pediu pra ela não prejudicar a Milady, e a Dai prometeu que não vai fazer isso. Depois ela tava falando o seguinte sobre a Milady, olha só. Tu não vê que ela quer ser sempre o centro da atenção? Tu viu que eu fiz o meu cabelo liso na festa e ela fez o cabelo liso? Aquele dia eu fiz janta, no outro dia ela fez janta? Aí, minha gente, essas falas da Dai tão repercutindo muito aqui fora. As pessoas disseram que ela tá obcecada, achando que tá todo mundo copiando ela, que todo mundo quer ser ela e que ela é o centro das atenções. Falam que ela tá surtada fazendo esse tipo de coisa. Mas o lance ficou ainda mais sério porque teve uma breve discussão da Solange, da Dai, da Aline e da Valentina sobre ter sido chamada a atenção pela Galisteu. A Valentina disse o seguinte, Sol, foi no início. E aí, a Solange, quando foi que a Galisteu te chamou a atenção? Tem umas duas semanas. E a Aline, ai, gente, e a Solange tem umas duas semanas. Aí, a Aline, tem um mês e três semanas que estamos aqui. Aí, a Solange, gente, a Galisteu chamou a atenção. Aí, Aline, a gente já tá aqui há um mês e há uma semana. Aí, a Valentina, desde quando eu voltei da Roça, eu mudei tanto. Você falou que eu mudei, eu mudei. Eu fiquei mais pensando nas minhas coisas. Aí, a Dai disse, sempre tive as coisas muito claras. E a Valentina, não, nunca tive. Tanto que sempre bati no peito que demorei um mês e pouco pra entender tudo que tava acontecendo aqui. Aí, a Solange disse, olha, eu até evito de pegar batom, coisas emprestadas de pessoas que eu não tenho afinidade e que podem ser minha opção de voto. Eu evito, é o meu jeito, você tá entendendo? Porque, por exemplo, vocês aqui são minhas últimas opções de voto porque são pessoas que eu tenho mais contato. Você tá entendendo? Nunca votaram em mim, mas também não impede de eu falar o que eu penso da Valentina, de você e de você. Porque eu já falei da Dai também. E não é por isso que provocou ódio nela. Eu vou falar o que eu penso. Aí, a Aline disse, Sol, ela pode quebrar o pau comigo, mas eu não vou votar nela. E aí, a Dai, depois, minha gente, disse que a Aline tá jogando dos dois lados. E a Aline disse que não tá fazendo isso. E elas se desentenderam. A Dai continua irritada também com a Marina. E essa irritação dela com tantas peoas faz também com que ela tenha sido muito criticada aqui fora, tá? Ela disse o seguinte sobre a Marina. Ela, Dai. Marina falsa, planta. Tentou estragar a amizade com a minha amiga porque se sentiu sozinha. Zero personalidade. Uma voz insuportável. Não tem nada a ver comigo, essa menina. Eu nem preciso de dizer o climão que tá. Mas se você acha que o babado termina por aí, minha gente, é claro que não tem exposed da Record. E eu volto hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, pra te contar tudo isso e muito mais. Tem live hoje. Te espero, às 8 da noite. Bom, vocês viram que a Dai e a Aline brigaram, né? E elas brigaram feio. Olha só. A Aline disse, Você tá julgando porque XYD, porque você tá falando. Aí a Dai, pra mim, você tá jogando. Você joga dos dois lados. Eu não jogo dos dois lados, querida. Eu não tô jogando dos dois lados. Eu estou jogando comigo e com as pessoas que eu quero proteger. Aí a Aline disse, Eu não tô jogando dos dois lados. Quando eu sair daqui e quer me conhecer, aí você vai poder me julgar. Uma coisa é me julgar aqui por um mês. Aí a Dai disse, Você tá jogando dos dois lados. E a Aline, Se você acha que eu tô jogando é com uma coisa sua. Aí a Dai responde pra Aline, Se você acha que em dois meses você não tem as suas opções, Aí a Aline, Eu não tenho opção. Eu acabei de falar, eu tenho cinco. Uma já saiu. Mas eu tenho as opções que votaram em mim. Aí a Dai, Então pronto, eu já entendi. Aí a Aline respondeu, As únicas opções de voto que eu não tenho por enquanto, Só quando afunilar, são os meus aliados. O resto todos eu vou votar. Por exemplo, o Bill, eu voto nele. Milete, eu vou votar nela. E a Aline, Ai, ai. E aí a Valentina falou, Aline, Também tem que entender a opinião dos outros. Você não tem que tá falando ai, ai. Ai, Aline, Mas eu entendo. Todo mundo fala ai, ai. Mas quando eu falo, Acho que a implicância é comigo. Aí a Valentina, Por que você acha que tudo é implicância com você, Aline? Aí a Aline respondeu, Amiga, eu não falei nada. Eu só tô vivendo isso daqui. Vocês estão julgando o meu jeito de ser aqui. Aí a Valentina disse, Mas eu só tô te falando desse seu jeito de ser. Tenso. Pois muito que bem. E a Casa dos Influenciadores de USA Continua rendendo câmeras 24 horas por dia. De olho nos 12 influenciadores que disputam o prêmio de 3 mil dólares e mais reconhecimento nas redes sociais. O que rolou? Teve treta? Não teve? Os babados? Vem comigo, porque eu vou te explicar agora. É o Boletim Já Contei, Casa dos Influenciadores e USA. O segundo dia da Casa dos Influenciadores, minha gente, teve prova de resistência na madrugada e os participantes resolveram brincar de verdade ou consequência. Acontece que a Gecrisa disse que não queria participar do jogo, mas foi convencida em entrar nessa brincadeira. O que ela não sabia é que ia render muitas verdades jogadas na cara. O jogo teve algumas perguntas, um tanto quanto inusitadas. Como, por exemplo, quando o Bruno perguntou pro Júnior se ele tem chulé. E ele disse que sim, que tinha. Bom, só que outras perguntas foram bem mais tensas. A Rafa perguntou se o Bruno ficou chateado quando ela votou nele pra sair na brincadeira do ranking. E ele disse que sim. Já a Gabi Guedes disse pra Lê se ela tava chateada porque ela foi a mais votada pra sair no jogo do ranking. E a Lê disse que ficou chateada sim, mas que não levou essa história pro pessoal. Só que o lance começou a ficar tenso quando a Gabi perguntou pro Kikoizinha de quem ele tem ranço. E ele respondeu que tinha ranço da Gecrisa e que não era nada pessoal. Mas quando ele via ela nos vídeos, achava ela meio patricinha e nojentinha. Babado, né? Bom, o jogo tava rolando até quando, de repente, a Kezi jogou tudo nu na gringa e começou a treta. Quando a Gecrisa omitiu algumas coisas e ela disse que ela não se posiciona. Aí a Gecrisa, ela disse pra Gecrisa que ela precisa ser mais verdadeira no jogo. E aí a Aline se meteu na treta e disse que a Gecrisa não respondeu as mensagens dela antes do Rearte. E que ela não quis se envolver com ninguém durante as votações. A Gecrisa também teve problemas com o Elbert porque ela expôs um print em um perfil falando mal dele nos próprios stories. E aí é claro que todas essas histórias queriam vir à tona. Bom, a Gecrisa tinha que fazer uma pergunta pra Kezia, mas ela regou na hora e a Kezia chamou a Gecrisa perguntando por que ela não acha ela verdadeira. E a Kezia continuou batendo nessa tecla, que ela foge das perguntas e que ela precisa ser verdadeira e ter caráter. Eu disse que ir juntando um monte de influenciador ia dar treta. Bom, o dia amanheceu, teve um delicioso café da manhã e em seguida teve mais uma prova. Foi um dia recheado de provas ontem, tá? Na primeira prova, os participantes tinham que fazer uma foto de um comercial pra um salão de beleza e a foto tinha que ser só de rosto pra ser postada no feed. E aí as fotos não deveriam ter filtro e o patrocinador foi quem escolheu a melhor foto. E quem levou a melhor foi a Kecoizinha que levou os cinco pontos. Os participantes, ainda das piores pontuações, ficaram responsáveis pela limpeza da sujeira na cozinha da casa. Eu amei essa, tá? E quem teve que lavar a louça foi o Bruno Casimiro e mais um Silva. A segunda prova do dia era uma prova de rios e os participantes tinham que fazer vídeos pros stories e tudo mais. Lembrando, minha gente, que os participantes que perdiam eram responsáveis por limpar a sujeira da casa. E os dois que perderam foram pra terceira prova do dia e era a prova do rios. E aí eles tinham que fazer um vídeo pro rios e do insa vendendo um carro ali disponibilizado pelo patrocinador. E a escolha era livre da música, tá? E a edição do vídeo tinha que ser feita pelo próprio participante. É claro que todas essas provas tinham a ver com, né, influenciadores e eles tinham que mostrar aí os seus dotes. Pois muito que bem, o pessoal foi fazendo as provas, a quinta prova do dia era a prova de piscina. E depois da prova da piscina, o Bruno Casimiro levantou a polêmica alegando que viu alguns participantes torcendo contra ele. E por isso ficou com o emocional abalado. E nisso deu mais uma treta envolvendo alguns participantes. A sexta prova do sábado foi uma dinâmica com a minha professora gringa. E a sétima prova foi uma espécie de jogo da discórdia. Doze objetos foram apresentados aos participantes e cada um tinha que definir cada um através dos objetos. Aí tinha porco, cachorro, águia, leão e tal. E, minha gente, deu treta e briga do jeitinho que a gente gosta. Pois muito que bem, minha gente. Olha só o lance que rolou. Por último, né, depois da dinâmica, foi servindo um jantar com comida brasileira. E depois do jantar, saiu o resultado da prova do Rios, de quantos compartilhamentos cada candidato teve. A prova de amanhã, que no caso é hoje, domingo, foi a prova do podcast. E cada candidato tinha que pedir dinheiro pra doação. E aí, o lance tava bem babado, tá? A Casa dos Influenciadores tá acontecendo ao vivo no canal da Melissa Mondadori. E tudo isso que eu te falei, minha gente, ainda tá por lá. O lance tá tão babado. Se vocês soubessem quantas pessoas ao vivo estavam assistindo, Melissa deu o nome e fez sucesso. O link tá aqui no box de descrição. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Aqui no Já Contei, ative as notificações pra ficar sabendo de todas as novidades. Te vejo, até mais. Tchau, tchau. 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 Amém.